Eu me machuco, aí lasca, tá ligado, né? Bora, bora, bora. Começa lá com o menor via básica aqui. Não, não, não. Comecei sim, agora chora. A arma é minha, a bag é minha, a moral é minha, então chill. Show um aqui. Toma, singlete. Tem Barret, tem Barret de janela. Barret, velho. Caraca, os caras são, tem nem dó. Pera aí, deixa eu fazer um flash ali. Tem um aqui embaixo, embaixo, embaixo. Boa, ninja. Embaixo, embaixo. Deixa eu plantar, deixa eu plantar. Flipada, planta, 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 que eu tô aqui olhando de janela. Olha a varanda. Olha a varanda que eu tô olhando de janela. Tô olhando de janela só se ele pular, viu? E se vir lá do fundo do ar? Varanda, varanda. Que meta é o mesmo que ele tá, hein? Pode varar, pode varar. G3. Pode varar a varanda. Boa. Boa, galera. Boa. Comecei logo com um tiro muito louco. Passa voada aí, passa voada. O moleque tá de baixo. É. Ué, do hoje, não dá até medo. Dá, velho. Bah! Eles estão dando uns ruxados, vê se morrer. Vocês estão ligados com o que um tiro faz na vida real, né? É muito... Olha, mano! Fila da puta! Ainda tirei varado nele, mas não pegou. Tá ruxando... Vai pegar a costa. Vai pegar a costa, Luciano. Costa? Sim. Calma, estrago. Calma, estrago. Passa, Luciano. Deu a costa. Pera, pera, pera. Dá caralho de janela, não. Pode errar, pode errar só. Todo miado. Todo miado. Tá aqui. Estrago, cara. Boa, estrago. Calma, calma. Vai ajudar as troites lá. Vamos ajudar as troites. Não, não, pera aí. Relaxa. Puxa, pega daí. Pega daí do fundo. Ah, tá do fundo. 34 dele. Pera aí. E outro varanda. Outro varanda. Dois varandas. Dois varandas e um embaixo. Dois varandas e um embaixo. Eita, caramba. Para bem, para bem, para bem. Para bem. Para bem. Para bem. Para bem. O próximo a gente vai abrir. Shift aí. Olha ela. Ai, ai, ai. 378 do outro. Cuidado, desceu a água. Desceu a água. Merda, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bebe. Smoking grenade. Alguém fica mirado de sniper base. Se ele der a cara, ele tomar. Injetar. Nem se ele mirar, porque eu tô com a coisa. Ó, ele passou um. Ai, idiota. Ele atirou 44. Pera, pera. Ninguém arrasta aqui não, pera aí. O gol se liga, por isso. Em baixo, em baixo, em baixo. Aonde? Ah, velho. Na moral, velho. Aonde? Aonde? M14 de ouro. Bora ver quem é, Vara? Mai? A tua amiga. Ele, me tira o rapaz. Tá aqui, tá aqui comigo. Ah, não. De remato. Boa. Viu, tio? Agora eu não sei. Eu achei a M14 extra. Os caras não vi não. Tá na minha câmera ainda. Mas só vê a nega... Ah, pro lado. Trai. Cara C4, nada disso. Vamo lá pela varanda. Smoking grenade. Não passou nem até agora. Eu tirei a mira. Tô olhando quase. Passou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eita, cacete. Foi mal. Ai. Ai, feio. Tem um ali soco no meu dedo, mano. Cuidado aí, mano. Calma, ele vai rushar, mano. Se liga aí. Calma, pera aí. Tira a cara, tira a cara. Tem um lá em cima. Aqui, aqui. Tem um lá em cima. Pera, pera. Lá em cima onde, no golfe? Ó, pera aí. Pera aí, pera aí. Boa. Ah, mano. Tá onde? Tá onde? C4, tá onde? Pega C4, pega C4 e vem. Não dá pra pegar. Pera aí, tem um moleque de barretta aqui. Vem, bora, 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 bora. 68, 68 de barretta. 68, ele tá ali. Mi, mi, 68 dele. Tem nada pelo Mi ali. Boa, moleque. Vamo lá, vamo lá agora. C4. Passa pulando, passa pulando que o moleque tá de barretta. Dá o tiro aí, torta o tudinho. Dá um tiro, mata o squad. Se liga quem for passar fundo, hein? É bem estranho, tu não leva erro. Sinaldo, se liga a costa aí. Passa a janela. 62, 62, 62. Granada atrás do carrinho, atrás do carro lá. Olha, mano. Eu pensei que eu acabei de pegar. Acabei morrendo. Boa, aqui tem a HS, mano. Ali, lá, o portão do meio, portão do meio. Merece, mi, travote. E vocês também. Totalmente miado. Planta, planta, planta. Ai, caramba. Costa, eu falei que tava vendo costa. Vai subir a escada. Valeu. Eu vi que tinha nego na janela que eu vi. Ah, não tá dando certo, não. Vamos B. Vamos lá, não. Eu vou de sniper. Agora, tchau, de sniper. Estra aí, sua, Kukri, mimosita. Passou um aqui, B. Caraca, ele vai mexer pra cima de mim. Deixa eu pegar o que tá de sniper. Porque esse moleque... Peso. Peso depende do onde ele tá. Ele tem uma melhor vantagem do que eu. Ele não pulou, não. Sai, hein. Flash grenade. Fire no hall. Catei um aqui. Embaixo tem smoke. Boa, ninja. Errei esse tiro, mano. Vem, sulinal. Tem um bocado B. Vem, sulinal. Planta o sulinal. Tem, acho que tem em cima de mim. Ah, não. É os caras. Ó lá, 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 a janela. Se passar B, eu pego. A janela sou eu, né? No portão. Alguém mira daí da janela? Pra essa casinha daqui? Eu tô mirando no portão, mira. Tem dois na casinha. Dois dentro da casinha. B, barra de 59 e 31. Pode ir, ninja. Olha, mano. Tem um aqui. 57 e 38. Dá os dois meados lá no fogo. Ah, velho. Na moral. Você me cata o velho, é muito chato. Você mata ele, você mata o lado de baixo. Avançou, avançou. Ele tá querendo defusar. Paga ele, pistola no de baixo. Pistola, vai pistola. Como é caraca, doido. Ah, explodiu. Explode, 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 explode. Aí. O que foi? Deu ele de novo, mole. É mentira, mano. Tá certo que você defusou. O sinal do... Foi. Jogado. Precisamos de vocês. O mongol tá a base, é, mano? Ah, velho. Pera aí. Deixa eu ver se eu pego lá. De baixo, tá lá embaixo. De baixo. De baixo, é? É. Perto da base deles. Eu tô ligado onde é que ele tá mirando. Olha aí, costa aí, viu? Eu já saí já. Pera aí, pera aí. Fica só o mongol nas costas aí. Eu vou tentar mirar a janela. Mira embaixo, truque. Mira embaixo. Pera aí, eu vou descer mirando embaixo. Vai, mano. Vai, que eu tô mirando a janela. Tem embaixo, não. Tem. Paranda, paranda. Tá na varanda, tá na varanda. Essa fumaça matou, vixi. Olha lá, janela, janela. Janela? Calma, você botar a cara aí, calma. Eu acho que tem dois janelas. Olha! Que isso! Janela, filha da puta, mano. Janela. Ah, velho. Engraçado. Ah, mano. E 69 desses SMK, velho. Um lá embaixo, eu vi lá embaixo. Tá onde? Aí embaixo, no meio. Passou pro portão. Dois contra um. Vamos ganhar esse round, velho. Mas tá de sniper, ninja. E mongol também, de sniper. Olha lá, olha lá. Janela, janela, mongol. Porra. Cadê? É de pistola, Strzok. Sou mais sniper do que essa. Que tiro, mano. Que tiro, que tiro. Ah, meu Deus do céu. É agora. Eu em battle, eu fiquei arrumando muito tempo. Agora, tudo ou nada. Agora, ah, meu Deus do mongol vai dar erro de novo, mano. Calma, mongol. Calma, mongol. Dá rede, mongol. Tá ok, mongol. Aff, velho. Para, eu só sei que tá jogando com menos um, mano. É. Não vai entrar. Segura A. É, praticamente possível. Agora, a gente segura A com menos um. É. E A tem um bocado de campo pra sair. Tem... Eu segurar, não fica B e outro B. Eu vou tentar segurar B. Tá, que pariu. É osso, mano. Trósfeira de lixo, vai se lascar, mordia de lixo. É inútil. Focar fogo nessa boca. Pera aí, pera aí. Silêncio, silêncio. Fumaça aqui, fumaça aqui também. E uma bomba. Eu tô B, Lúcio. Não tá B, não, hein? Tá B? Tô, Disney. Eu tô falando no meio. Olha a me aí, vai. Se eles ruxarem o meio, eu tô lascado. Vai ruxar B. Olha lá. Ruxaram o B. B tudo em? Sim. Tá tudo em mesmo? Passou mó de nome aqui. É. Olha, mano. Ele tava mirado. Ah, mano. Eu dei... Eu fui dar granada. Porra, jogar com menos um não dá foda, velho. Vai, clama com o crossfire. Fala nada, não. Bora, bora, bora. Deixa eu ficar bem, ninja. Não, não. Fica lá, fica lá. Não, vá. Fica lá, não. Fica lá, vou ficar lá. Vou tentar camperar aqui. Pera aí, mull agora. Mou cara aqui no meio. Eita, capou geralmente. Tem nego meio. M14. Os caras com mais um, é de puxar M14. Mano. Puxa o trot. Dá pra vencer. Arraba aí. Puxa o trot. Vem, vem, ajuda. Tá aqui no meio. Tá, tá meio. Certeza, ilucinado. Tenho certeza que me matou. Boa, ninja. Tem que ganhar mais dois. Minha informação, bora. Passou varanda, passou varanda. Vai varanda, vai varanda, vai varanda. Vai varanda, vai varanda. Deixou tudinho aqui. Tudinho, tudinho, tudinho. 86, 33, 17, 2. Nossa, véi. Foi pro pior canto. Dá não, pô. Agora já é. Pior, os caras estão DM14. Não tem mais canto pra se esconder, mano. Dá não. Porra, velho. Vai lá, ilucinado. Vai lá. Acho que é alguma coisa com a placa. Ah, meio, meio, meio. Não, fica meio ilucinado. Fica o mesmo jeito. Ah, vá. Se passar, tu avisa, ilucinado. E o B não vai ficar? Fica aí, fica aí. Eu tô meio. Ah, vou passar o B aqui. Tudo em B, tudo em B. Ah, velho. Filha da puta. Filha da puta. Desceu aí, ó. Tá portão, portão. Tem um atrás do portão, Strut. Vara, vara esse portão, vara esse portão. Ele tá plantando, ele tá plantando em cima da caixa. Vara esse portão. Tem um cara aí nesse primeiro portão. Ele se escondeu. Boa. Nossa. Cuidado aí, nesse primeiro portão aí, ó. Vai vir por cima, na janela. É. Defuso, defuso, defuso. Boa, garoto. Boa. Que defusada ninja essa agora. Tirei a garrafia ainda. Pera aí, sei lá. Mais uma, ganha? É. Pronto, eu fico lá. Bora, bora. É agora. Se passar, tu avisa, Lucianaldo. Ok. Passa a varanda. Olha lá. Granada. Aonde? Aqui, B. Jogar a granada. Relaxa. Passou a varanda, passou a varanda. Passou e voltou. Nossa, deu pra ir em mim. Lá da varanda, hein, filho? Vai. Vou, Lucianaldo. Tira a cara, Lucian. Só esse a gente ganha. Eu tô tirando a cara. Olha lá. Puxou um B, Lucianaldo. Vem, ajuda eu aqui. Vai lá, vai lá com ele, Lucianaldo. Tô vendo, já passou aí pra frente. Puxou aonde? Dois aí, é? É. Nossa, velho. Vem um atalho na frente. Segura o ninja. Tem um moleque varanda aqui. Tem um... No portão, um portão, um portão. Olha. ele tá ligando ali, você tá ligando no portão. Portão. Tem um atalho na frente. Vai lá, vai lá. Vai lá. Tem um atalho. Entendi. Praia do meu now. Eu encontrei ele em B. Então, eu tô nascido. Olha mano, tá bom, vou ter que jogar de AK agora essa porra, vou tentar marotar a caixa aqui, passou, passou varanda, passou varanda, deixou aqui, passou 2 varandas, 3 varandas eu acho, vai com ele Luciano que eu pego bem aqui só. Tô treinando na varanda, treinando passando na varanda, beleza, pesquei um já, vai bem Luciano, pode andar aqui, tô com vontade de ir bem, tem uma aqui, relaxa, boa Luciano, calma, segura aí Luciano que eu vou meio, vai, tá os dois aqui, sai, tira a cara, boa moleque, isso aí velho, Pode ser os caras com 1 a mais não ganha, sai, quita. Tá bom, boa meus parça. Aprender comigo.